E aí, Master Pokémon, tudo tranquilo? Eu sou o Rafa e hoje eu vou ensinar pra vocês como pegar o Leftovers aqui no Pokémon Emerald. Pra quem não sabe, o Leftovers é um item que você equipa no Pokémon e ele recupera o HP do seu Pokémon a cada round, beleza? Pra pegar o Leftovers, vocês vão ter que derrotar a Elite Four e liberar a Batalha da Fronteira. Após ter derrotado a Elite Four, é só pegar o Pokémon que tem Fly, o Pokémon de vocês que tem Fly, vim até Slateport aqui e vim até esse localzinho que vai ter um barco esperando vocês. E aí é só conversar com esse NPC aqui e selecionar ir para Lily Cove, que aqui dentro do navio vai ter um lugarzinho que vai ter o Leftovers. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Se vocês descem essa escadinha aqui, ó, tem essa escada, é só descer. E aqui nessa lixeira da esquerda... Eita, peraí que eu vou ter que batalhar. E como eu ia dizendo, aqui na lixeira da esquerda, ó, vocês podem ver que aqui é só clicar que vai ter o Leftovers. Aqui tá em português e vai aparecer Restos, mas aqui vai tá o Leftovers. Bom, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês a pegar o Leftovers aqui do Pokémon Emerald. Se eu te ajudei, já não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação dos próximos vídeos. É isso, valeu e falou! Tchau, tchau!